Música Olá pessoal tudo bem? Dicas de pescas no ar Eu sou o Rivaldo Rivas E vou mostrar para vocês como é que você faz Para deixar seu molinete lubrificado Após a pescaria Em água salgada Ou pode ser também de água doce Mas o ideal é que o molinete sofre muito Com a corrosão aqui na água salgada Então toda vez que eu uso Meu molinete Eu sempre faço esse proceder Para não ter que ficar abrindo ele toda hora Então vamos para a bancada Que eu tenho essa dica maravilhosa para você Segura aí Bom pessoal Seguindo essa dica Então como é que você vai fazer Você chega na pescaria Você corta a linha E tal Você pega Prende a sua linha aqui Nessa peça aqui Você deixa preso Fecha totalmente a frição Certo? E sem enrolar o molinete Você joga água nele Essa é a primeira parte Fez isso Você tem duas opções Você deixa secar no jornal Ou você pega E seca com uma toalha Tá? Então Você pega uma toalha Que assim seca As outras partes Levanta aqui o eixo dele E tal Dá uma secadinha Tá? Esse aqui já está seco Aí o que você faz? Você pega Primeira coisa Abra aqui Tá? Você vai tirar isso aqui Tirou Tá? Vocês vão notar Que vai estar tudo Sequinho aqui por dentro Tá? Então O que você faz? Com a ajuda De um cotonete Se tiver alguma coisa Alguma sujeira Alguma areia Você vai retirar ele Com o cotonete Né? Ou algodão Ou um pano Mesmo que seja Tá? Você vai dar uma limpada Alguns molinetes Eles tem um orificiozinho Onde você consegue Colocar o óleo Tá? Se não tiver Não tem problema Porque você pode Colocar o óleo Por aqui Tá? Aqui você pode Colocar o óleo Aí é só você Dar um tratinho Aqui Tá? Pega um pano Ou É Como se diz? Um Guardanapo Né? Dar uma limpada No eixo Aí com o óleo De sua preferência Eu uso o óleo Sinja Dou uma Um pingo aqui Levanto o eixo Totalmente Nessa outra parte Também dou outro Pingo aqui Pra ele poder escorrer Aqui dentro Ok? Limpa o excesso Não deixa nada Em excesso Tá? Excesso é só Pra atrapalhar Ok? A segunda parte Essas peças aqui Geralmente Enferrugem Então é ideal Que você jogue o que? Um WD Um lubrificante Tá? Ó Aqui No rolete Aqui também Tá? E Novamente Você seca O excesso Deixa limpo Ok? Nunca deixa Nada em excesso Tira o excesso Fora Ok? Aqui no bracinho Se você não usou Mas é bom Sempre dar uma olhadinha Como é que tá a situação Tá? Ó Tá limpinho Mas eu vou tirar aqui Pra vocês verem Ó Tá limpinho Então você pega Dá uma limpada Aqui Tá? Muito bom limpar Um pouquinho de óleo E olha aqui Onde vai o parafuso Essa é uma parte Tá? Onde vai o parafusinho Também dá uma limpadinha É bom deixar sempre Tudo limpo Tá? Ó Ó Aqui ó Onde vai a coroa Ó Se tiver com alguma sujeira Limpa em volta Tá? Aqui também não vai graxa Aqui é É É só Limpeza mesmo Tá? E óleo Tudo é óleo Em volta aqui ó Usou alguma craca Alguma coisa Não der pra tirar com algodão Que é muita coisa Passa um pano Tá? Esse aqui tá limpo E só porque eu usei ele hoje Com artificial Então eu Vou dar uma limpada geral nele Aí eu ponho o que? Um pingo de óleo aqui Tá? Mais um pingo de óleo aqui ó Assim Um pouquinho bem Meu lado é o de cá Ó Ponho Aqui também Já deixo bem Fechadinho Uma dica que eu dou sempre Gente Pessoal que não tem o hábito de Pescar Sempre né É fazer o que? Mesmo que você não vá pescar Ou que voltou de uma pescareia O ideal é o que? Você sempre fazer isso aqui Sempre limpar Toda vez Que você vier de uma pescareia Você fazer isso aqui É uma prévia manutenção Tá? Pra evitar É Futuros gastos aí Com 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 peças Sabe? Você aprendendo a fazer isso aqui Você não precisa gastar dinheiro Tá gente? Você mesmo faz Tá? Então Ó Meu magnete já tá lubrificado Tá? Não precisei abrir Certo? E agora eu vou fazer a outra parte Que é mais importante também Gente Pessoal esquece Que é a parte do carretel Tá? Então como eu não penetro água aqui dentro Né? Simplesmente eu vou dar uma limpadinha Nessa parte aqui Na catraca Deixar limpinho Eu sempre pôr uma gotinha de óleo Porque Pra ele ficar lubrificado Nessa parte aqui Ó É Se você não souber mexer Tudo bem Como aqui não teve problema De É Como é que se diz? De contato com água salgada Essas coisas Não caiu É Com certeza não vai precisar mexer Mas eu vou mostrar pra vocês O que que se deve fazer Se cair na água Você vai tirar a trava Com todo cuidado Que essa trava pula Tá? Ó Tira a trava Ok Tirou a trava Pega a ajuda de um palito Alguma coisa assim Ó E vai tirando isso aqui Na sequência Tá gente? Ó Isso aqui é um Vamos limpar O meu daqui Tá precisando É bom ter aberto Mais um Mais um O último Ó Tá? Já virei todos pra cima Aí aqui Tá sujo Tá molhado Com algodão Ou com pano Limpar lá no meio Também Tá? Não deixa nenhum excesso Tá? Tirar tudo Ó Tava sujo mesmo O meu tava sujo Tá? A outra parte Eu desmontei Então vou seguir a sequência Tá? Então Ele tem um tipo de freio Esse aqui é a primeira parte Passo um paninho Tá? Se ele vier a prender Eu ponho o pingo de óleo Mas se não Ele vai voltar assim mesmo Pronto Segunda parte O ferro Limpo Tá caído aqui Aqui Ó Limpinho Pra dentro O segundo A parte De novo Aí vai a lona Primeiro É o Ó Pronto E a segunda parte O ferro Tá? Pronto E a última parte Vai desse E A parte do fechamento É muito simples É só limpar Secar Tudo bonitinho E você não vai ter problema Colocou no lugar Agora vem a parte da montagem Ah Antes de montar Né O que que você faz? Já aproveita e já taca Um WD na linha Tá? Mesmo de monofilamento Como o de multi É bom já deixar Por que? Ele tira a umidade Tá? Ele já tira a umidade Da Da linha Certo? Aí também não estraga Lá dentro Porque a linha Além de estragar a linha O carretel Fica oxidado Então é ideal Então é ideal Você colocar o WD Porque ele espelha toda a umidade O WD Ou outro Lubrificante Que eu Não estou fazendo propaganda Não Mas Aí você já joga Porque ele já deixa Lubrificado A linha Dura muito mais tempo Tá? E o carretel Não oxida Entendeu? Aí você só encaixa Aqui Eu só ajeitar aqui E como ele já saiu fora Aí você tem que acertar Dentro do pino Pra ele rodar certinho Pronto Tá feito Encaixadinho Certo? Quer dizer Agora ele está lubrificado Pronto E agora O detalhe que eu Falei que É necessário Pra vocês fazerem Se você fica Muito tempo Ó Isso aqui é errado Tá? Você limpor Lubrificou Fez tudo Que tinha que fazer O certo O que que é? A frição Tanto da carretilha Como do molinete Vocês deixarem Livre Por que? Pra não prender Pra não travar Pra que que vai ficar preso? Não vai pescar Deixa solto Que ele fica livre Ó Fica livrinho E aí quando você for usar Ele não vai estar travando Ou então vai ter o problema De estar preso Porque ficou Parado Sem uso E travado Entendeu? Então tá aí Essa é mais uma dica Pra vocês Ok? Um abraço Então gente Muito fácil Né? Então Fazendo isso daí Você vai evitar Que você detone O seu molinete Tá gente? Então Fica esperto Nessa dica aí Faça isso aí Que você vai gastar Bem menos aí Com compra de material Ok? Lembrando que eu sempre faço É... E molinete Quem quiser fazer aí É baratinho Não custa caro Tá? Se você precisar fazer Tá tudo aqui Deixa o seu comentário Aqui embaixo O seu e-mail Que eu mando pra você Aí te passo o seu vento Tranquilo Sem problema nenhum Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal Comente Tá? E dá um joinha aqui pra gente Pra ajudar o canal Ok? Curta a nossa página no Facebook E também o nosso blog Que também tá tudo aqui Na descrição do vídeo Um abraço pessoal Valeu! Música